Música Para fechar essa semana de papo cabeça com o presidente do Berlândia Esporte Everton Magalhães Siqueira Aqui estamos novamente no Vitoriosa Esporte, presidente Everton O que é que você ao longo desse mandato ficou com vontade de dizer para a imprensa, revelar para a torcida Mas futebol, não se fala muita coisa de bastidores que você pode revelar agora para quem nos assiste no Vitoriosa Esporte Olha, Wanda, é uma pergunta difícil, mas eu acho melhor te responder assim Eu vou escrever um livro, o que é ser presidente do Berlândia Esporte E aí vocês vão ficar sabendo de muita coisa que ocorre nos bastidores Se eu for falar tudo para você aqui, eu tenho que ter três problemas desse Um dia você vai ver onde tudo Vem aí então um livro Se Deus quiser, é importante A oposição ajuda ou atrapalha o Berlândia Esporte? Eu diria para você que não ajuda em nada, não fala nada Só vem na eleição, agora vai estar tudo arrumado Na hora de pegar o Berlândia Cabado e um desses são culpados de ter feito o que fez com o Berlândia Agora que ele vai voltar Por que não ajuda durante a competição? Por que não ajuda agora durante o ano? No início da gestão? Tem cara que nem no campo vai qualquer ser presidente Então está fácil, então não dá para entender Presidente, quando o Guto aceitou esse desafio de ser presidente do Berlândia O que mais foi dito na cidade é o seguinte Everton Magalhães Siqueira vai continuar mandando no Berlândia O Guto será apenas um cargo figurativo É verdade ou mentira? O Guto tem 47 anos, tem 8 formaturas, morou na Europa Tem uma mãe mais prendida, um empresário Eu vou mandar no Guto? É a turma da amendoim, é a rotulagem que fazem Como o Guto não mandou em mim, eu não vou mandar no Guto Agora, se o Guto for querer fazer tudo sozinho Aí vai dar com a cabeça Aí vai rachar a diretoria Por isso que eu te falo, volto a repetir para o meu atorcedor Eu fui super ético com a minha diretoria Fui certo com a minha diretoria Ouvi todo mundo, discutindo tudo quanto é problema Problemas bons, problemas ruins A construção, a venda do Carribeiro Como é que vão fazer o CT Isso tudo foi colocado na mesa, Wander E é que tentam me derrubar Qual foi o grande marco da sua gestão, presidente? Fazer do Berlândia um dos maiores clubes do Brasil hoje Vila Olímpica, Juca Ribeiro Tudo, tudo, tudo E no futebol também Me fala dos últimos 10 anos para cá De 84, quem montou um grande time? Lembra você até 25 anos à frente Presidente, no quadro nosso aqui, no subquadro Para quem você coloca ou não a mão no fogo Você coloca a mão no fogo para a sua administração? A mão, o pé, a cabeça, põe tudo Para a administração do Guto Braga Você coloca a mão no fogo? O Berlândia tem entrega em boas mãos? O pé, a mão, a cabeça, eu coloco o corpo inteiro Tranquilo? Tranquilo, pode ficar tranquilo Torcedor pode ficar sossegado? Tranquilamente E agora vai ter essa diretoria Não vou falar nem o Guto Entendeu? Para não crucificar Porque depois no suba o time ano que vem Já vão crucificar o Guto Já vão querer matar o Guto É uma coisa ruim Essa diretoria vai investir mais no futebol Acabou Coloca a mão no fogo para o senador Wellington Salgado? Coloca, admiro ele Me ajudou sobre o time em 2008 Nunca falei mal dele, nunca vou falar Federação Mineira de Futebol Cruzeiro e Atlético Você coloca a mão no fogo para esse tripé? Nunca Eles acabam com o futebol do interior de Minas Gerais É o pior campeonato do futebol em Minas A gente não tem nem vontade de disputar o módulo 1 Enquanto recebem 5 milhões da televisão Paga 300 mil no interior Jogo de ida, não tem jogo de volta É péssimo para o futebol do interior de Minas Por isso nós temos que passar a disputar o módulo nacional O campeonato brasileiro Focar o brasileirão? Sem dúvida A sobrevência do Berlândia Esporte De virar um grande time É Série B E para daqui a 10 anos É uma Série A Totalmente estruturada Presidente, muito obrigado Tem muita coisa para falar Foi um prazer É um prazer E agradeço a você Agradeço a Vitor Rosa E estou à sua disposição Está aí o presidente Everton Magalhães E mais um Papo Cabeça Nesse finalzinho de ano Carlos Villela A bola é sua, garoto!